Muito bem, estamos chegando com mais um lindo empreendimento no site milsonimóveis.com.br É o maior portal do segmento Minha Casa Minha Vida no estado do Rio Grande do Norte Tô aqui no loteamento Cidade das Rosas 1, município de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal Pra apresentar essas lindas casas, não é? São três unidades apenas nesse condomínio, depois você pode individualizar, não é? Vem aqui, ó, vou mostrar aqui pra você Você vem, acompanha aqui essa parede, o muro vem aqui e fecha, tá? Tanto aqui na frente como lá atrás São três casas construídas em dois lotes de 10x20 Então o lote total aqui fica em 400 metros quadrados, né? Então são três unidades individuais, não são conjugadas, são individuais Cada casa tem uma lateral livre, né? Toda já encimentada Aqui na frente esse trabalho com brita Então uma casa com bastante espaço Cada casa tem 64 metros quadrados de área construída Precinho especial aqui pra você no nosso site Ligue pra gente pra adquirir mais detalhes, pra adquirir mais informações Olha só, aqui você vê que tem a casa verde, com detalhe vermelho, vermelho com detalhe verde, né? E uma localização muito boa aqui no Cidade das Rosas 1, tá? Aqui a garagem coberta Ok? Abri o ângulo aqui pra você ver essa tomada diferente Olha só, aqui na frente, ó, um espaço Um carro aqui embaixo, outro carro aqui Dá dois carros aqui, um atrás do outro tranquilamente Joia Aqui na entrada, soleiro em granito verde, batuba Aí você tem a sala Uma bela sala Ok? Uma sala muito boa São 64 metros quadrados de área construída Aqui no Cidade das Rosas Olha só Maravilha, né? Essa sala Cozinha americana Cozinha americana, olha só Cozinha revestida até o teto na cerâmica Bancada de granito verde, ubatuba Que é esse granito aqui, ó Ele bem escuro Aí aqui a gente tem o primeiro quarto Olha só Primeiro quarto da casa Tudo bacana Ok? Bem espaçoso Aqui o banheiro social Olha só Revestido até o teto A cerâmica Ok? Maravilha Aqui você tem a suíte Olha a suíte como tem espaço Suíte muito boa Muito boa mesmo E lá no fim Você tem o banheiro da suíte Aqui na entrada soleira de granito Aqui o banheiro, ó Bancada em granito verde, ubatuba Granito muito bonito E aqui um espaço muito bom Vestimento até o teto Cerâmica Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na área de serviço Se você me acompanha Estamos no milsonimóveis.com.br O canal que mais cresce No segmento Minha Casa Minha Vida Em todo o Brasil Obrigado para você estar sempre se inscrevendo Em nosso canal Olha só Aqui é a lateral Né? Da casa Depois vem aqui também Fecha, ó Acompanha aqui essa parede E vem até aqui, ó E fecha Aqui é o espaço nos fundos da casa E aqui Nós temos a área de serviço, ó Área de serviço coberta Totalmente coberta Ok? Totalmente coberta Maravilha, gente? Espaço para a máquina ali Então é uma grande oportunidade Para você aqui no Cidade das Rosas Em São Gonçalo do Amarante Você pode entrar em contato conosco Não acione Adicione o nosso WhatsApp Entre em contato 981-38-9233 Ligue para a gente DDD84 Para você fora do Rio Grande do Norte É a sua grande oportunidade Aqui na região de São Gonçalo do Amarante Região aqui Do Aeroporto Internacional De São Gonçalo No Rio Grande do Norte Liga logo Tô te esperando, hein? Você tem um sonho? Nós temos a chave! Que Deus abençoe você E toda a sua família A família Tchau.